Bem-vindos à minha cozinha! Estamos em dezembro, em clima de Natal, e eu trago para vocês hoje uma receita de tronco de Natal. Ele nada mais é do que um rocambole, decorado em formato de tronco, que fica muito bonito na mesa, além de saboroso. A nossa massa vai ser de especiarias com recheio de creme de doce de leite e ganache de chocolate. Vamos começar pelo nosso recheio de creme de doce de leite. Ele é um creme de confeiteiro sabor doce de leite. A gente começa colocando o leite com o doce de leite para ferver em uma panelinha. Enquanto isso, em outra panela colocamos as gemas e o amido de milho. Bata com o foie até adquirir um tom esbranquiçado. Quando a mistura aquecer, despeje devagar sobre as gemas, mexendo constantemente. Volte ao fogo e continue mexendo até engrossar. Será bem rápido agora. Despeje em um bol. Cubra com papel filme em contato com o creme e reserve. Agora vamos para o nosso ganache, que será a nossa cobertura. Você começa derretendo o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas. Eu sempre prefiro no micro-ondas porque eu acho bem mais prático. Chocolate derretido. Adicione o creme de leite. O mel e misture bem. O mel e misture bem. Ganache pronto. Deixa ele descansar pelo menos por umas 3, 4 horas em temperatura ambiente para que ele adquira uma consistência cremosa para que a gente possa espatular depois. Agora com o nosso creme frio, o ganache já quase estabilizando, a gente começa a fazer a massa do nosso rocambole. É legal fazer nessa ordem mesmo porque a massa é super rápido e assim que ela sair do forno, a gente já vai poder enrolar. Então nós vamos começar a preparar a forma do rocambole. Eu forro uma forma dessa aqui, que ela tem uma borda mais baixinha. Se você não tiver, só tiver retangular normal, pode ser, só que ela pode ser que demore um pouco mais do que ela deveria para assar e não asse tão uniformemente. Como o rocambole assa muito rápido, ele já é uma massa mais fina, então essas daqui são ideais. Ela já distribui o calor por igual. Então a gente vai forrar ela com papel manteiga e também passar manteiga nela. Nosso rocambole não tem, a nossa massa de pão de ló não tem gordura, então para não correr o risco de grudar, é papel manteiga mais manteiga. Misture a farinha com as especiarias e reservas. Em uma batedeira, coloque os ovos e o açúcar e bata até que dobre de volume. Mistura de ovos, dobrou de volume, você vai despejar os ingredientes secos sobre o bol da batedeira devagar, misturando com o fouet. O ideal é você ir despejando em três partes para que não formem grumos. Com a nossa mistura feita, nós vamos despejar na nossa forma preparada e levar ao forno por aproximadamente 15 minutos. Depois que a massa assar, deixe ela descansando em uma grelha por cinco minutinhos e a gente já vai poder ir para a montagem. Para a montagem, eu viro a nossa massa em um papel filme ou papel manteiga que vai nos auxiliar a enrolar o rocambole. Tiro o papel manteiga de baixo da base do pão de ló e espalho o recheio. Tiro o papel manteiga de baixo da base do pão de ló e espalho o recheio. Depois é só ir enrolando o rocambole com cuidado e ir apertando conforme for enrolando para ele ficar bem juntinho. Tiro o papel manteiga de baixo da base do pão de ló e espalho o recheio. Nós vamos fazer o nosso tronco, nosso formato de tronco, cortando ele e cortando uma parte, um terço mais ou menos. Eu corto mais ou menos na diagonal e em um prato de servir eu posiciono a parte maior e na lateral a parte menor. Agora nós vamos cobrir com o nosso ganache de chocolate, utilizando uma espátula ou uma colher, fazendo um formato de um tronco, fazendo os veios do tronco. Música 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 Essa foi a nossa primeira receita de Natal e teremos mais duas, então se você não quer perder, já se inscreve, já ativa o sininho e se você gostou, dá o seu like que ajuda a gente a crescer. Me segue também lá no Instagram e lembrando que a quantidade toda da receita e ela completinha até para você imprimir, vai ficar no meu site que vai estar aqui nos comentários. Música E é isso, muito obrigada por ter me acompanhado e até mais. Música Música Música